Opa, filha, o trai é o vinho A vela outra vez está no ar, sai da frente O mar não dá pra peixe, entende? Minha gente, quem não for do corre, sai da frente As águas aceitam tubas, aqui ou no oriente A fome estampa ruim, mas a dor é brava, gente Clique, crack, prank, sai da frente, gente Bala perdida, igual cadeia, dura, gente Me disseram, o sol nasceu pra todos Pra quem será que dizem, mano? Pra nós o pobre sou o Cuxifistolo Mas quem fica na favela, a guerra é pros loucos Um limbo, um dos doidos, um todo para os povos E lá a classe esmagadora que supera o povo Que disseram, esquece, se dando-se recepe A guilhotina na favela é o doze, é o cinco, sete Posso fugir, não mentir, fazemos coisas ruins Mas se pintar tititi, logo estupir vai cair Então por que reclusão? É bem melhor o perdão Sai da frente, o promotor disse não O réu, unanimamente acusado Foi declarado culpado Sai da frente, do mar não dá pra peixe, entende? Minha gente, quem não for do corre, sai da frente As águas aceitam curvas, aqui ou no oriente A fome estampa ruim, na esmagadora brava, gente Clique, crack, prank, sai da frente, gente Bala perdida, igual cadeia, dura, gente Me disseram, o sol nasceu pra todos Pra quem será que dizem, mano? Pra nosso pobre, seu pro simples tolo Momento exato, pra se lembrar dos pratos É o que deu de errado, hoje trancado Está trancafriado, agora em cela fria Tirando oito e quatro É sair da frente, minha gente, quando a chuva cair Não vá se desesperar, já tava escrito é assim Quem nasce preto, branco, pobre Joga o jogo da glória Guerreiro, nasceu guerreiro e encara a trajetória Então acorda, levante, erga-se Raciocine, lute pra sair daqui com liberdade O mundo pode ser melhor que eu vi, melhor que a convivência aqui Olha pra mim, sou igual a ti De carne ou sem fim, rumo ao itinerário ser feliz Sem ti-ti-ti, eu quero progredir Pra mudar aqui, temos que partir juntinho A união transforma em força, move gente De tantos países, educadamente, inteligentemente Sai da frente, hoje eu quero ver meus manos mais ciente Possível, sempre, sempre presente e consciente Sai da frente, do mar não dá pra peixe, entende Minha gente, quem não for do corre, sai da frente As águas reitam tubas, aqui ou no oriente A fome estampa, ruína, esmagadora, brava gente Clique, crack, prende, sai da frente, gente Bala perdida, igual cadeia por adente Me disseram, o sol nasceu pra todos Pra quem será que dizem, mano Pra nós pro pobre, sou pro simples tolo Quem é, me entende Você que está aqui, casado como gente Sempre pensa e faça algo, então patente O homem nasce, cresce, cria o pílio Aprende, senhor, me leve pela dor Me tire da serpente, eu vou No erro eu me sentir, perdão eu quero Só espero, não por dentro da blíblia de um berro Sei que, o que vejo aqui é feio Deixa trêmulo, é muito feio É a fusão, a fome, o medo Insano, inodoro, não tem cheiro Sai da favela, invade a cadeia Dentro, a raiva invade o ser humano Infeto, o ar e o vento Choros da clima, os rios de lá como se fossem certo Procure sempre, andar com Deus, dispense o berro Deus pai, Deus filho, Deus ordena, então que faça o sucesso Sai da frente Sai da frente Sai da frente Mano, eu tenho que humilhar os dois Ou vou ter que falar pra ver dois Mano, olha o cara Precisa limitar a minha lima Não admite, não sabe rimar Então, para a boca mudar Uou!